Parabéns pra você, minha tatada querida Muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha tatada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também